Eu já descobri teu segredo, não adianta mentir Eu sei que o teu sonho é minha rola, sente Então novinha, teu sonho eu vou realizar E você já sabe o que eu vou te dar Ah, o que eu vou te dar Ah, ah, ah Piroca pra tu sentar, piroca pra tu quicar Piroca pra tu mamar e se lambosar Piroca pra tu sentar, piroca pra tu quicar Piroca pra tu mamar e se lambosar Piroca pra tu sentar, piroca pra tu quicar Piroca pra tu mamar e se lambosar E se lambosar E se lambosar Toque, floque na bucetinha Bloque, floque na bucetinha Bloque, bloque Senta a na vara, Kika na vara Senta na vara Kika na vara, senta na vara Senta na vara, Kika na vara Senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, quica na vara Ploque Ploque na buceitinha Ploque, ploque na bucetinha, é Ploque, 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 Ploque Senta na vara, quica na vara, quica na vara E aí DJ Montanha, cê é louco hein cachorrinho Tá vindo igual um jato por cima das nuvens mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já foi, já passou Entendeu mais nada mesmo esses caras aí hein